A carteira cheia deve se tornar coisa do passado. O futuro é esse tipo de caixa eletrônica. Seja bem-vindo ao futuro. Para que o equipamento identifique o cliente, é feito um cadastro do rosto, dos olhos e da voz. Câmeras e sensores instalados fazem o reconhecimento e autorizam as transações bancárias sem o uso de senhas. Quando o rosto é identificado, o nome do cliente aparece aqui para pedir o saldo. Por exemplo, basta falar ou tocar na tela. A máquina só libera o acesso à informação depois de fazer a leitura da íris dos olhos. Única para cada pessoa. Neste caso, o valor que eu tenho nesta conta que eu acabei de criar é 500 reais. O equipamento ainda está em fase de testes e começa a ser instalado no ano que vem. É o primeiro no mundo a combinar os vários tipos de tecnologias para a identificação do cliente. Ela elimina a clonagem de cartão e a digitação de senhas porque ela simplesmente não utiliza mais esse recurso. Foi o que aconteceu com Dona Ivone, que teve o cartão clonado na agência do banco. Eu procuro sacar na boca do caixa, como eu fui orientada, que é mais seguro do que ficar de caixa eletrônica.